Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos do Nado, sejam muito bem-vindos Trazendo um game de PC com o jogo Sunderade Gente, é um jogo muito bonito Parece que foi desenhado a mão Os primeiros minutos parecem ser muito fácil Mas depois fica muito difícil Então só espero que vocês gostem Só peço para compartilhar o vídeo e o sucesso com os amigos Um abraço e vamos lá Gameplay para vocês, com muito carinho Um abraço e vamos lá 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 Um abraço e vai A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.